Lamentamos pessoal trazer essa triste notícia que acaba de chegar, essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora as primeiras notícias. E esta primeira notícia gente, é muito triste, infelizmente após a morte gente, do querido pai, do grande artista pessoal, o ator Irã Malfitano, isto mesmo gente, a morte foi confirmada, após gente, o querido ator trazer a informação gente, recentemente, após a morte do seu pai, ele lamenta gente, o ocorrido. O ator gente, não especificou qual foi a causa da morte, ele disse assim, é com muito pesar que comunica o falecimento do meu amado pai, escreveu ele gente, em suas redes sociais, nos stories, na madrugada desta última quinta-feira, isto mesmo, família e amigos, venham informar que o velório do nosso pai vai acontecer, comunicou ele em suas redes sociais também gente. Para quem não sabe né gente, o ex-participante de A Fazenda também, compartilhou também uns versos do Chico Buarque, sobre o Efemeridade da vida, tudo é vário, temporário, efimero, nunca somos, sempre estamos, disse ele em suas redes sociais, após gente aí, a triste perda que acabou acontecendo em sua vida, da morte do seu paizinho. E se vocês também já passaram por algo parecido assim, perderam o paizinho de vocês, deixa aqui nos comentários. E fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora então gente, para a próxima notícia. E esta notícia agora gente, é muito triste, isso porque infelizmente aí gente, a querida apresentadora da Record, principalmente da Fazenda gente, após um diagnóstico gente, uma notícia que chocou aí pessoal, principalmente os fãs da querida apresentadora Adriane Galisteu. Após né gente, a apresentadora surpreendeu o público ao revelar, durante uma entrevista gente, que foi diagnosticada com uma doença autoimune, que vem comprometendo aí a gente, sua capacidade de ouvir as coisas. Trata-se a pessoa da otosclerose, uma condição que provoca o crescimento anormal do tecido ósseo na região do ouvido, isto mesmo. E também afetando a audição de forma progressiva. A apresentadora contou que descobriu a doença quando seu filho tinha apenas 3 anos. Atualmente está com 14 anos, o que indica que a apresentadora lida com os defeitos, esses desafios na verdade, da condição há mais de uma década. O desabafo da comunicadora revelou que, ao longo dos anos, buscou especialistas que pudessem tratar essa condição com mais sucesso. Segundo ela gente, até o momento, não há um tratamento eficaz para essa doença. O único procedimento viável seria um transplante, mas ela só pode ser realizada quando ocorre a perda total da audição. A apresentadora explicou que, apesar do funcionamento adequado das partes essenciais do ouvido, como o tímpano, o problema reside no bloqueio causado pelo crescimento ósseo, o que impede a passagem do som. Então ela disse assim, Falando de um jeito tosco, meu tímpano funciona bem, eu escuto bem, mas tem uma pedra no caminho que não deixa passar o som. Para retirar essa pedra, tenho que fazer um transplante, mas eles não deixam fazer sem uma perda 100% da audição, porque também não é garantido que vai ficar tudo bem. Descreveu a apresentadora, ressaltando aí gente, que já perdeu cerca de 60% de sua capacidade auditiva. E apesar, né, a gente dos desafios impostos pela doença, a apresentadora mostrou-se otimista, a gente confiando, né, a gente, ela disse assim, sou sortuda. A apresentadora explicou que essa doença, a gente normalmente afeta ambos os ouvidos, mas no caso dela, apenas um deles está comprometido, o que lhe permite continuar com suas atividades cotidianas e profissionais também. E vocês, gente, o que acharam, pessoal, dessa revelação que a apresentadora acabou fazendo em relação a essa doença? Deixa aqui nos comentários, queremos saber se vocês conheciam essa doença, ou se alguém já passou por isso na tua família, ou se você já passou por isso assim, ou passa por algo parecido assim também. Comente aqui embaixo, queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E esta notícia, gente, é muito triste, isso porque, infelizmente, o pessoal acabou falecendo um grande artista, principalmente por atuar em vários trabalhos na televisão. Estou falando, pessoal, do querido ator, o renomado e locutor de televisão também, a Sif Garley, que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Querido ator, gente, paquistanês, isto mesmo. Ele que começou seus trabalhos na rádio, na televisão e vários, né, gente, trabalhos também em novelas aí local, gente. Uma notícia que entristeceu, principalmente, quem acompanhava seus trabalhos nas novelas. E se vocês conheciam também os trabalhos desse querido ator, pessoal, comente aqui embaixo e deixe aqui nos comentários. E fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora, gente, para a última notícia. Um dos queridos, gente, atores da televisão brasileira, Tarcísio Filho. Quem se recorda aí, gente, desse querido ator brasileiro? Ele, né, gente, que é filho de famosos, também artistas da televisão brasileira. Um filho, né, gente, de Glória Menezes e também do saudoso, né, gente, ator Tarcísio Meira. Se vocês gostam muito do querido ator, pessoal, deixa aqui nos comentários. Pois bem, gente, parece que o casamento à distância funciona assim, viu? Pelo menos para a mocita Fagundes e também o ator Tarcísio Filho. Isso porque, gente, ela abriu o coração e revelou como lida com uma distância do relacionamento. Enquanto o filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes vivem no Rio de Janeiro, ela, Nora, né, gente? A Nora aí de Glória Menezes mora em Porto Alegre. Em 2022, eles completaram 13 anos juntos. Muita gente me pergunta como meu casamento sobrevive à distância. São 13 anos agora em 2022, disse ela na época. Sinto saudade sempre da companhia, dos beijos, das conversas boas, do sorriso, do cheiro e também dos amores. Sinto saudade de tudo, mas convivo bem com essa saudade, disse ela, gente, na época, falando, né, pessoal? Sobre esse relacionamento à distância, né, gente? Porque muitas pessoas acreditam, né, pessoal, que esse relacionamento à distância acaba não dando certo. Então, ela aí é a prova viva, né, gente, que deu tudo certo pra ela. A esposa de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes, explicou aí, né, gente, em entrevista, como funciona o casamento à distância, gente. Isto mesmo. Faz quase um mês que eu não bato o olho no Tarcísio, disse ela, né, pessoal, em entrevista também. Muito bom, né, pessoal, se vocês gostam também, a gente, do querido ator Tarcísio Filho, deixa aqui nos comentários a sua opinião também sobre esse grande ator brasileiro. E é isso aí, gente, essas foram as notícias de hoje. E assim surgirem mais informações das celebridades, eu trago a vocês aqui em nosso canal. Eu fico por aqui, beijo grande e volto com vocês a qualquer momento com notícias das celebridades. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.